E aí galera, beleza? Eu sou o Vilca Barbosa, tô aqui no Brás, ó, já gravei um vídeo de decoração de Natal aqui no Brás Foi o último vídeo aí do canal, clica no link que vai tá na descrição, clica lá pra vocês conferirem esse vídeo que tá muito legal, muito incrível, muita coisa linda de Natal aqui no Brás Agora eu vou mostrar pra vocês coisas de casa aqui no Brás Utensílios, tudo de casa, gente, aquela coisa, sabe? Pra quem tá me acompanhando aí no canal sabe que eu tô em reforma, né? Então é aqui mesmo que eu tenho que ficar, por aqui mesmo Aqui eu estou na loja Isan, então é uma loja que vende de tudo Mostrei inclusive ela lá no vídeo de Natal, na decoração de Natal pra vocês E agora eu vou mostrar a parte de cozinha, a que vende de tudo, tá gente? Não só isso, vende também brinquedos, mas aí se vocês quiserem que eu mostre brinquedos também comenta aí que eu volto aqui e gravo brinquedo pra vocês Hoje eu vou mostrar utensílios de cozinha Vem comigo! Ó, gente, vou mostrar aqui então, ó Tô mostrando pra vocês, vocês já vão conferindo os valores, tá vendo? Ó, tigela E... Suplar Prato, ó Prato, esse daqui é prato de bolo Tá falando aqui, ó É mesmo, rashi Ó, rashi tem aqui Vocês vão conferindo tudo o preço, tá gente? Lembrando que essa é a loja Isan Essa loja aqui é apenas em atacado É... acima de 300 reais, tá bom? Depois pra conferir piques, parcelamento, essas coisas É bom vocês entrarem em contato com a loja Então eu tô mostrando aqui um pouquinho pra vocês Não dá pra me mostrar tudo, tá? Não dá pra me mostrar tudo Porque é uma loja gigantesca Aqui no Brás Fica na rua Cheers Ó, bora lá, gente Aqui tem uns potinhos Olha que grafinha de tempero Tá vendo? 20,98 Aqui também tem, ó Ah, esse daqui é bem legal Ó, o quarto de tempero Nossa, aqui eu faço a festa nessa loja, né, gente? Porque é muita coisa legal Aqui é pra montar um enxoval inteiro Assim, montar uma casa Ah, eu tenho esse daqui, ó Comprei pela internet, ó Aqui tá um preço muito bom Tá vendo? Muitas coisas Vamos pra outro corredor e ver mais Tá vendo, ó, gente? Tem brinquedos também Se vocês querem Depois vídeo de brinquedo aqui na loja Eu venho gravar pra vocês E mostro os brinquedos que tem e valores Ó, gente Pra quem é os amantes de café aí, ó Garrafa pra vocês escolherem De café Mas ainda que é outra Confiram os preços também, ó Tá aí Essa daqui tá belíssima Lindíssima, ó Essa é 30,84,98, ó Belíssimas Várias E aqui tem mais o quê? Aqui tem forminhas, ó De gelo Tem as boleiras Essas são de plásticos Queijo Ó, forma de silicone Tá vendo? Eu vou mostrando aqui assim Pra vocês conseguirem ver o preço Ó, vários tipos Ah, isso é legal Papai na airfryer, ó Que legal Você tá 5,98 Ó, tem vários tipos, ó Muita coisa É que tem muita Ai, que linda Ó a chaleira Será que ela é assim mesmo? Que linda Eu adorei O que é isso aí? De chá? Não é de açúcar? Chá Cafeteira Não, acho que é pra pôr açúcar Cafeteira Eu achei que era uma pescoiseira Ah, isso aqui Sei lá Não sei o que que é isso não Não é de fazer chá? Parece que é uma pescoiseira Sei lá Engraçado Cafeteira Ah, então é de café Individual Da hora Olha que linda As chaleirinhas Que linda Ai, ó A mãe tem uma dessa, né, Lu? Uma vermelha Lindas Ó, vários utensílios Vou passar um pouquinho aqui devagar Só pra vocês conferirem o que tem Um pouquinho do valor Ó Vários Pra vocês escolherem Tá, gente? Ali tem mais, ó Muita coisa que tem aqui nessa loja, gente Muita coisa Vou mostrar aqui um pouco Pra vocês Não dá pra mostrar tudo Ó, vários tipos de suplás Tão em promoção, hein? Black Friday, ó Tudo em promoção Várias coisas, ó Muitos utensílios úteis Utensílios úteis Aqui Pra cozinha Ai, eu gosto desses potes Nossa Esses potes aqui é perfeito Olha isso Olha que top Vamos ver quanto tá Preço aqui, ó Esses menores Aqui, ó Nossa, é preciso De potinho assim São muito bons Muito bons Eles vedam bem Esses daqui também, ó Vedam super bem Você precisa de um beijo só Pra abrir a garrafa Nossa, você precisa de uma garrafa Isso é ótimo Muito útil Não tem força pra nada É isso mesmo, ué Ai, que lindo esse aqui Não sei pra que sai Esse aqui é do quê? Ah, é pão De pão Nossa, que toque Aqui, ó Pra esse aqui Ai, que lindo Esse aqui é de queijo De pão também Vários tops Ah, tem aqui Que legal Olha aqui, ó Olha essa que linda de coração Várias tábuas Que chiquérrimas Que lindas Várias, ó Só um pouquinho Pra vocês verem, gente Porque aí, que nem eu falei É muita coisa Não dá pra me filmar tudo Tudo, não Eu vi que tem o quê? Tem panela aqui, ó Ó, as panelas Vamos mostrar um pouquinho Das frigideiras Que tem aqui Os valores R$24,98 Essa daqui tá R$27,98 Olha que linda E aqui são algumas formas Que tem Forminhas de bolo Tortas E mais um monte de coisa Por aqui, ó Ó, gente De garrafas Pra colocar água Fazer suco Então tem algumas opções Aqui, ó Deixa eu ver O que mais que tem pra cá Olha o tamanho Desse corredor, gente Potes A gente somos As loucas do pote, né Todo mundo adora um potezinho Vou ir passando assim Pra vocês verem O valor Vários potes De marmita também, ó Marmitinha Gostei Gostei Isso aqui tá R$7,98 Top Muitos mais potes Aqui, ó Desse lado Aqui é o corredor Infinito de potes, gente Ó, vários potes Aqui também, ó Vamos pra outro corredor Ver que tem mais Ah, tem uns bols Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó R$9,98 Os bolsinhos Ó, esses kitzinhos aqui Assim pra banheiro, ó Que legal Ah não, esse é de cozinha, né? Esse é de cozinha Olha que legal Nossa, são três bols? R$2,98 R$2,98 E três por R$9,98 R$4,98 Com tampa Com tampa Mas vem três? Vem três Caramba, que top Ah, é mesmo Nossa, eu gostei desse Top Três peças É mesmo, ó Três peças e com tampinha Gostei, top E esse daqui é de De pia, ó Que legal Põe a buchinha Tem outra opção aqui também Cadê o preço desse? Pra vocês verem aqui, ó R$6,48 Tem mais opções Olha que legal Pra cozinha Ah, tem a parte de banheiro Vamos lá na parte de banheiro Ó, gente Até tapete tem aqui Tá vendo? Kitzinho de banheiro Ó, vários kitzinhos de banheiro Assento também da privada Ó Colocar no box Lá no chuveiro Esse kitzinho, ó É isso que eu queria mostrar pra vocês Ó, tem as opções de kitzinho aqui, ó Pro banheiro Ah, que legal Aqui tem aqueles cabides de veludinho, ó, gente O preço tá R$9,98 Vem três Não, é Três cabides R$9,98 Ó, tem o pink Ah, tem o de bebê também, ó Bebezinho Eu levei Ah, adorei De madeira também Ó, cabide Tem os plásticos Ó A gente quebrou uma dessa, gente Que é igual de mãe Ó, R$29,98 Tem outras opções, ó Ah, eu tenho uma dessa Ó, igual a mãe me deu A minha tampa é rosa R$16,98 Aqui, ó Copos Ó, copos Pra vocês irem copos Ah, tem pratos Ó, lá Pratos Esses daqui são Branquinhos Transparentes Brancos Ó, vários Ai, que lindo O branquinho assim Esse daqui tá Sem preço, não Acho que é R$24 R$24 Que lindo Olha, taças de champanhe Ai, eu gosto dessas taças Eu quero Ó, de chope Aí, ó Chopeiros Olha que legal Essas garrafas Diferente Baratinho, ó Pra pôr água Que linda é essa É nessa aqui também? É, ó Que top Gostei, linda Vamos dar dois horas aí, ó Gostei As garrafinhas Top de ar Olha esse copo Que legal Tem o kit, ó Xícaras Que lindas Olha, olha Que lindas Essas Ó, gente A gente tá Brincos A gente tá nessa loja aqui, ó Uma loja bem enorme Bem legal De utensílios Várias coisas de cozinha De casa Ó, os pratos aqui pra vocês E assim, ó O preço Dois preços Tá vendo? Verde lá no varejo E o vermelho é atacado Taças também Várias taças aqui Vou passar devagarzinho Pra vocês conseguirem ver o valor E aqui, ó Olha que lindo Nossa Eu amei esses pratos Olha que chique Olha que lindo, gente Esses pratos aqui Eu adorei Cadê? Aqui é atacado e varejo Preço de atacado E preço de varejo Então dá pra vocês saberem O atacado aqui Ele me falou Que é acima de 200 reais Olha que legal Esses pratos aqui, ó Que lindo Ó, os preços Tão aqui, ó Atacado e varejo Isso é legal Pra brincar Uma roleta Coloca a bebida Ou Sucos Drinks Enfim Coloca drinks Olha aqui, ó Mais pratos Que legal Eu adoro esses pratos aqui, gente Super moderno Eu gosto Olha que da hora Diferente É muito lindo Essa loja Que tem bastante coisa linda, gente E é legal isso, né Que essa daqui É atacado e varejo Então Dá pra vocês comprarem Uma coisinha só Quanto quiser Ó, esses pratos aqui Que estão bem modernos Agora Esses daqui Assim Ó Tem várias cores Vários modelos Ó Olha esse de abacaxi Que lindo A loja é enorme também, gente Tem muita coisa, ó Canecas Eu vou mostrar os pratos brancos Aqui, ó Tem assim Ó Os pratos brancos Pra vocês verem Eu gosto também Lindos pratos brancos E aí, ó Aqui é a infinidade, né De porcelana Porcelanato Olha que legal Olha esse de sal Que lindo Ó Nossa Tem muita coisa legal Muita coisa aqui, ó De porcelana Aqui do outro lado também, ó Tem assim Marrom Porcelana marrom Diferente Ó Várias Que mais Que mais Vamos ver Que mais Vocês querem ver por aqui Panelas Aqui tem panela Olha que legal Esse aqui, hein É um fogão Uma chapa Sei lá Que da hora Isso aqui também É uma chapinha De Ah Põe o carvão, né Põe o carvão aí Aí acende Faz uma Um grelhada Que top Tipo um churrasco Nossa, mas que da hora Isso Uma chapa De ferro Ó Dá pra fazer uma comida top Aqui Eu gostei disso Ó Tem um menorzinho Que da hora Mais panelas O que mais Vamos ver Fora Fora Mais panelas Panelas de Olha essas daqui Assim Olha Essa é de pipoca Da hora Vamos pra cá Vamos pra cá Potes E Pra cá Coisas Mais coisas Ó As potinhas Eu tenho Desses potes aqui De organizar É ótimo Aqui Eles estão Ó No varejo Tá 15,80 Esse tamanho É desse tamanho Que eu tenho Olha aí Que legal Tem os maiores Pra vocês verem Os preços Essas caixas Organizadoras É bem legal Aqui Maior Tá 26,70 No varejo Ó Ai que bonitinho Os caldeirãozinhos De ferro Nossa panela De ferro Aí ó Panela de ferro Gente Ó o preço Panela de ferro Olha que legal Esse aqui Pra servir Põe na chapa Quente Ó Aqui tem Coisas de banheiro Também Os kitzinhos De banheiro Olha esse aqui Que lindo Branquinho Com rose gold Que lindo Ai Esse é bonitão Também Bonito Ó Tem vários Aqui tem Pra escolher Nossa Eu gostei desse aqui Também Ó Dourado Tem vários 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 Pra escolher Aqui ó Kitzinhos De banheiros Olha isso Gente Tem muita coisa Também nessa loja Vou mostrar Só um pouco Pra vocês Assim né Por cima Ó Os talheres Aqui ó Um pouco Do preço Ah Tem esse aqui Ó Que imita o bambu É legal Ó o preço Ó Facas Kitz de facas Conjuntos Muitas sacas Aqui também É uma loja ótima Gente Pra comprar De tudo Tem de tudo O que mais Deixa eu ver O que mais Ah Tem uns negócios Aqui bem legal Eu quero mostrar Ai Que bonitinho Olha O valeiro Tem do grande Também Nossa Tem o gigante Também Tem Olha Chaleirazinhas Essa daqui Também Nossa Essa tá linda Nossa Tá bem bonita Um monte Chique Olha que legal As cestinhas de pão Que lindas Ai Cadê O que eu quero mostrar Ah Eu quero mostrar Isso aqui Ó Pra vocês Ó O preço Aquelas jarras Que a gente dá Pra fazer água Água É de plástico Caramba É tudo plástico É o acrílico Dá pra fazer água Aromatizadas Muito top Mas esse é de plástico Olha o de vidro ali Ó Aqui Olha que lindo Eu acho lindo esse kit Olha que lindo Nossa Belíssimo Super verão Aqui ó Esses são os de Vidro Então o preço aqui Aqui compensa Comprar no atacado Gente Porque Que nem esse aqui De repente você vai comprar R$180 O atacado deles É a partir de R$200 Então Vale muito a pena As taças aqui também Que lindas Nossa Eu acho lindas também Essas taças Mostrar o preço Aqui pra vocês Ó Dessas cores Lindíssimo Eu achei que era você Olha aqui Que legal Ah Pra pão azeite Olha que da hora Pra pão azeite Olha que lindas As taças Olha Olha essa boleira Vidro Vidro Ah E essa aqui Que linda De vidro Ai que legal Olha esse aqui Que lindo De mel Esse aqui Ó Olha aquela xícarazinha Das blogueiras Olha lá Tá Esse valor Esse aqui No varejo Muito linda Aqui também Pratinho das blogueiras Blogueiras Olha aqui também Tudo 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 das blogueiras Vocês encontram aqui No Brás Ta vendo gente Adorei Olha que linda Meu Deus Muita coisa linda Aqui tem E o preço é muito bom Gente Os pratos brancos Tem prato branco Do outro lado Aqui também Tem esses aqui Também aqui De vidro Potes Os potinhos Com tampa De vidro Ai tem coisa assim Para montar Lasanha As coisas assim No forno Imagina Aqui tem Marmitinha Eu gosto Assim Marmitinha de vidro Nossa Olha aqui Vem ver Esse aqui É um tamanho bom De marmita de vidro Eu gostei Eu tenho um Que é muito pequenininho Ai a minha É desse tamanho Muito pequena Olha que legal Esse aqui Da marmitinha Ta vendo É um tamanho bom É maiorzinha Tem assim Tem maiores Esse aqui As tacinhas Pequenininhas Olha de queijo Que fofo Olha gente Tem lixeira Também Que legal Vários tipos De lixeira Para o banheiro Para a cozinha Lavanderia Onde você quiser colocar Olha Tem uns grandão Também Ai tem essas Ó As coisinhas Aqui ó De madeira As tábuas Olha aqui ó De coração Tem tábua De plástico Tábua Tábua E ah Tem garrafa de café Aqui também ó Várias garrafas De café ó Vocês vão printando aí Pausando o vídeo Para ver o preço Gente Ó Várias Carrafinhas de café Ah daquela lá Que a gente viu né Na outra loja Ó no varejo Aqui tá saindo Esse valor Não atacado Esse valor Acho que tá o mesmo preço né Não lembro Não lembro agora O tamanho da garrafa Eu acho que era esse tamanho Ai que bonitinha Baby Olha que lindo Ó gente Aqui tem panelas também ó Conjuntos de panela Ó lá em cima Olha que linda Essas garrafas aqui ó Não Não gente Essas garrafas aqui Eu super teria Eu nem tomo café Que lindas Olha isso Que chique Eu amei Super que teria Sério Essas daqui Belíssima E aqui tem os talheres Ó Tem jogos Faqueiro Talheres ó Vários Vários jogos de talheres Aqui Olha esses potinhos assim ó Colorido Super útil Tá R$29,99 Esses potinhos Tem as taças Ó As taças estão Ai que foco Olha Eu adorei R$119,00 né R$119,00 Ah esse daqui é com velinha Põe a velinha aqui ó De fundir R$18,60 Nossa É um só É esse valor? Ai Pra cá que fica a picanha né Deixa eu por aqui ó É por aqui assim ó Bem pro rabo A gente acha a melhor parte Olha esse kit Pro banheiro Ai tem espelho ó Espelhão Tem espelho assim menorzinho Esse daqui tá R$33,00 Peace